Boa noite a todos. Vamos dar início ao penúltimo dia do simpósio. Amanhã temos ainda as comunicações à tarde e mais uma mesa à noite. Hoje nós vamos discutir sobre dramaturgia. Para isso, eu queria convidar como mediadora e para chamar a mesa a professora, minha colega aqui do programa de pós-graduação na Unicamp, a Larissa Neves. Passo a bola para ela. Muito obrigado. Boa noite. Bom, o tema da mesa hoje é dramaturgias impossíveis e inviáveis. O tema surge da necessidade de alargamento do conceito de dramaturgia frente à expansão da prática e estruturação da escrita cênica na contemporaneidade. Trata-se de um convite à reflexão sobre as múltiplas camadas expressivas que permeiam os processos criativos nas artes da cena e suas potencialidades como elementos de construção de sentido. Para além do texto e da palavra, a corporeidade, a visualidade, a sonorilidade, a relação com o espaço, a temporalidade, também são pontos de partida para a elaboração do discurso dramatúrgico que se completa diante do espectador. Quais seriam hoje os limites das dramaturgias? Quais os sentidos e não sentidos da dramaturgia? Enfim, o que é a dramaturgia em nossa época? Para responder a essas singelas perguntas, ou colocá-las em debate, já que não temos como respondê-las em uma noite, eu vou chamar os convidados do simpósio. Primeiro, Michele Ferreira. Eu vou apresentar os três e depois começamos. Michele Ferreira é dramaturga, atriz e diretora. Ela tem 12 textos montados, encenados e um publicado. Entre as suas obras estão Reality Final, de 2009, Tem Alguém Que Nos Odeia, de 2011, Os Adultos Estão Na Sala, de 2013. No final do ano passado, esteve em cartaz com Terra dos Outros Felizes, O Jogo dos Amigos Imaginários e Riso Nervoso, As Olívias em Cinco Histórias Neuróticas, que também dirigi. Vou chamar agora Miroslava Salsino. Miroslava Salsino, pesquisadora do Centro de Investigação Teatral Rodolfo Ziegli, onde trabalha com os temas de filosofia do corpo e filosofia da performance. Pesquisa o corpo cênico, pensamento e escritura. Dentre seus trabalhos mais recentes está Investigação e Autodramaturgia, Pensar desde a Cena. É doutor em filosofia pela Universidade Nacional do México e coordena o Grupo de Investigação e Arte e Ação Hidra Transfilosofia Cênica. E agora, vou chamar o professor Daniel Marques da Silva. E é professor na Universidade Federal da Bahia. Neste momento, está trabalhando na UFRJ, num convênio. Tem doutorado em Artes Cênicas pela Unirio e pós-doutorado pela Unesp. Pesquisa o circo, o circo-teatro e a cena popular como um todo. Agradeço. Apresento a vinda dos convidados, do público. E eu vou passar a palavra, então, primeiro para a Michele, que vai ser a primeira palestrutiva. Olá. Eu vou começar com o prólogo. Hoje é dia 22 de fevereiro de 1902. 2018. Meu nome é Michele e nós estamos no momento presente. Vocês aí, eu aqui. Eu resolvi começar dessa forma para disfarçar o meu verdadeiro estado emocional, que pelos sintomas de mão tremendo e boca seca, é de quase pânico. Quase pânico não é pânico. É quase. Mas ainda assim é pânico. E por isso que eu estou falando rápido. Quando eu fico nervosa, eu falo rápido. É uma espécie de técnica que eu acabei de batizar de apneia do desespero verborrágico. Assim eu ganho um pouco de tempo e tento me acalmar. Aqui eu coloquei uma rubrica para mim mesma. Coloquei entre parênteses. Michele, respira. Michele, toma água. Eu sempre obedeço as minhas rubricas. Quando eu leio os meus textos, claro. Porque quando eu dirijo os meus textos, eu desobedeço. A autora ficaria chateada comigo, porque ela é muito rigorosa nesse sentido. Mas como nós somos a mesma pessoa, a gente acaba entrando num acordo. No qual, claro, a autora é sempre desrespeitada e deveria estar morta. Voltando. Na verdade, eu não estou nervosa só agora. Eu estou nervosa enquanto escrevo isso. E intuo, porque me conheço um pouco e só um pouco, sem ironia nessa afirmação, que eu estaria nervosa nesse instante. Nesse momento presente. Aqui eu escrevi uma rubrica que eu não vou ler. Isso quer dizer que eu estou me dirigindo. Mas tudo bem. Não vou ler mesmo. Tudo isso para dizer que alguns dias atrás, enquanto eu preparava essa fala que eu vos falo, eu estava vivendo um simulacro desse momento. Que para mim era o futuro. E que agora está presente. Enquanto eu escrevia essas palavras, apagava essas não palavras e escrevia ainda mais palavras, eu ficava imaginando como seria esse evento e o que esperavam de mim. E o que vocês esperam de mim? Não respondam agora. E também não esperem muita coisa. A expectativa gera ansiedade, que gera frustração, que gera depressão, que pode levar à morte. Mas como tudo leva à morte, então no fundo é porque, e por que não dizer, também na superfície, tanto faz. É a segunda vez que eu falo de morte, num curtíssimo espaço de tempo. O que isso revela sobre mim? Não sei. Não importa. Não importa o que eu realmente seja. O que importa é o que eu pareço ser para um número relevante de pessoas no momento presente. E o que eu pareço ser? Não respondam ainda. Ainda é muito cedo. Ou muito tarde. Pode ser que eu já tenha perdido a atenção de vocês pelo jeito atrapalhado que eu resolvi representar. Pode ser que não. Se eu pensar muito sobre isso, eu vou ficar angustiada. Mas o fato é que eu já sou angustiada. E é por isso que eu escrevo palavras para outras pessoas falarem na frente de outras pessoas, como se isso fosse absolutamente espontâneo, num grande acordo onde todo mundo finge ser quem não é, inclusive vocês, inclusive eu, inclusive Deus, que não existe, porque o matamos e começamos a bajular outros objetos. Terceira vez que eu falo de morte. Voltando. Eu, de alguma forma, já vivi esse momento, ao mesmo tempo que eu nunca vivi esse momento. É a história do gato dentro da caixa. O gato está dentro da caixa. Ele está vivo e morto dentro da caixa. Viva a física quântica. O que eu quero dizer é que eu estou representando. E não no sentido de tentar parecer aquilo que eu não sou. Ao contrário, eu estou tentando, muito provavelmente sem sucesso, mas eu estou tentando me aproximar daquilo que eu acho que eu sou. que é muito diferente daquilo que eu realmente sou, que é mais diferente ainda do que as pessoas acham que eu sou. E eu talvez seja a mistura, ou melhor, a sobreposição disso tudo. E, ao mesmo tempo, nada disso. O que eu quero dizer é que eu estou representando no sentido de estar presente novamente numa determinada situação imaginada anteriormente. Não é exatamente como eu imaginei, mas é parecida. Vocês estão aí, eu estou aqui. Eu estava em pânico quando eu escrevi esse texto. Eu estou agora de novo. Eu estou me reapresentando para este momento. Acabou o prólogo, graças. Senão... Aparentemente, não existe nada mais evidente, nada mais tangível, nada mais palpável, nada mais concreto como experiência humana do que o momento presente. E, no entanto, esse fenômeno chamado momento presente nos escapa completamente. Durante um único segundo, todos os nossos sentidos registram um cortejo de sensações, ideias, emoções, memórias, desejos, tudo. Enquanto eu estou falando e vocês estão ouvindo, esse cortejo acontece. Cada instante que compartilhamos, desde que tudo isso começou, é um pequeno universo que será esquecido no momento seguinte. Será? Rubrica de pausa. O dramaturgo quer ser eterno no momento presente. Ele escreve para o momento presente. E isso é quase impossível. Mas quase impossível ainda é possível. O gato está vivo e está morto dentro da caixa. Viva o gato. Para mim, uma peça de teatro é escrita porque aquilo que nela existe só poderia existir nela. Só poderia acontecer no momento presente, na frente de outras pessoas que, às vezes, estão presentes, às vezes, estão mexendo no celular. A razão de ser de uma peça de teatro é a de revelar o que só o teatro pode revelar em sua perpétua reapresentação do momento presente. O dramaturgo registra, em ações e palavras, momentos da vida humana para que vejamos o que da vida estamos perdendo ou não vendo ou negando. É dever moral do dramaturgo não apenas constatar as contradições do mundo, mas transcendê-lo. Aqui eu escrevi um monte de coisa que eu não vou falar. Vou pular. Constatar as mazelas, empilhá-las, catalogá-las, pode ser uma tarefa desagradável, maçante, mas está longe de ser difícil. O que é difícil, o que é quase impossível, quase inviável, e por isso é dramaturgia, é que uma peça de teatro existe para revelar algo que até então não se sabia. Dramaturgo-arqueólogo, dramaturgo-astronauta. Por que se dar ao trabalho de escrever algo que todo mundo já sabe, já vê, já conhece? Cena voadora. Não sei. Não sei de nada. Apenas acredito em algumas coisas. São crenças muito pessoais. Assim como o meu pânico e a minha boca seca. Não esquecer de... Rubrica. Não esquecer de tomar água se estiver de ressaca. Falar a verdade sobre a ressaca. Não, não estou de ressaca. Tomar água mesmo assim. Não. Cena dois. O teatro, para mim, autocensura. Que bobagem. Vou ler isso só para dividir com vocês a bobagem. É claro que é para mim. Estou falando em primeira pessoa. É claro que tudo que estou dizendo é sobre o meu ponto de vista. Mas é bom deixar claro para não parecer antipática. Os donos da verdade passam nos recreios sozinhos. Antunes Filho um dia disse que dramaturgo não tem amigos. E se você realmente quer escrever para o palco, precisa ter coragem de ir até o centro de uma praça e soltar um traque. E aí eu perguntei, Antunes, o que é traque? Traque é pum. É o peido de antigamente. Cena dois. Segunda tentativa. A dramaturgia não é o lugar da simplificação. É o lugar da complexidade, da contradição, da incoerência, da quebra, da violência, da tradição, da ruptura, do gato morto e do gato vivo ao mesmo tempo, da revelação. Pausa dramática. Cena três. Mas o que revelar? Querem nos convencer, e estamos deixando isso acontecer, de que somos muito parecidos. Tudo converge para a grande falácia humana de que somos iguais. A globalização talvez seja a nossa grande prisão. exemplo, 1914, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não foi mundial, mas na grande ficção chamada História está lá, escrito, mundial. E nós repetimos, mundial. Estamos cercados. Tudo é todo mundo. tudo o que acontece no planeta já não é local, é mundial. Todo mundo bebe Heineken e ouve o Tchul. Não podemos escapar e ainda querem que a gente acredite que somos iguais perante sei lá o quê. Será que todo mundo gosta mesmo de o Tchul? Querem? Queremos reduzir, simplificar, encaixar. é mais do que uma mania, é uma perversão, a de julgar antes de compreender, como diz Milan Condeira. Sobre essa indomável vontade de julgar sem compreender estão fundadas as religiões e as ideologias. Observação, eu adoro o Milan Condeira e o Milan Condeira me ajudou muito a escrever esse texto. Talvez eu tire esse parágrafo, como vocês podem ver, eu não tirei. Cena 4. Mas o que revelar? Não sei. Como revelar? Isso talvez seja possível de especular. Existem peças que examinam a realidade. Existem peças que constatam a realidade. E existem peças que criam uma nova realidade, que expandem o campo das possibilidades humanas, revelando aquilo que até então nos escapava. Vladimir e Estragón nunca existiram, mas a possibilidade dessa existência é maravilhosa e trágica e cômica e triste e absurda e por isso verdadeira. Beckett era, é, porque eu estou falando dele, então ele está presente, um grande inventor. Onde achávamos que nada encontraríamos, dois vagabundos aguardam o que quisermos que eles aguardem. A obra é inacabada e se completa em nós. cena 5. Ser inacabado no teatro é essencial. Um texto que tem tudo não precisa vir a cena. Um texto que tem quase tudo ou quase nada é o que me encanta. mas como revelar? Dar voz a quem? A quem? Não sei. Não sei. Eu não sou o porta-voz de ninguém, nem mesmo das minhas próprias ideias. Minha ambição é ser um canal. Quando eu escrevo, desejo ouvir, porque eu escrevo com os ouvidos, vozes que não são as minhas. Eu desejo ouvir algo que eu ainda não sei, uma sabedoria suprapessoal que faça com que eu me surpreenda com aquele movimento de palavras e ações. É isso que faz com que uma obra seja mais inteligente que a sua autora ou que o seu autor. É esse abandono. Quando o autor é mais inteligente que a obra, algo está errado. Para eles, eu espero que eu seja menos inteligente que a minha obra. Pule essa frase, ninguém precisa saber disso, mas eu falo. Cena 6, momento de revolta, elipse. Eu me lembrei agora da frase do Kandinsky, aspas, toda obra de arte é filha do seu tempo e muitas vezes mãe dos nossos sentimentos. Eu gosto muito dessa frase, é uma frase linda, de um livro mais lindo ainda, do Espiritual na Arte, e agora me deu vontade de dizer essa frase e de me complicar, porque eu sei que agora eu vou começar a me complicar, se é que já não estou no fundo do poço da complicação. Enfim, minha questão é, será que não deveríamos, ao invés de tentar entender o nosso tempo, pois ele já está em nós, não precisamos fazer nenhum esforço, estamos inseridos na história, querendo ou não, querendo ou não, as guerras foram mundiais, querendo ou não, o U2 é uma das maiores bandas do planeta. Mas será que já não podemos admitir, não podemos crescer e admitir que as coisas é que possui um homem, que a unidade é uma ilusão, que a coerência é uma mentira e que todo mundo pode ficar bem à vontade em ser aquilo que não se é? Cena 7. Me compliquei. Tomar um gole e dê águas. Escrevi águas. Cena 8. Um texto de teatro. Não pode ser um gesto isolado sem amanhã. Ele tem que ser uma ponte para o homem e o além do homem, entre o passado e o futuro, entre aquilo que o homem é, mas principalmente aquilo que ele poderia ser. Enforque-se na corda da liberdade, já dizia Antônia Bujanra. o dramaturgo é um suicida. Quarta vez que eu falo de morte. Pois mil vezes morrer enforcada na corda da liberdade do Abu do que morrer no barco em chamas que é o pensamento totalizante do senso comum. Exige força, exige resistência, exige, sobretudo, independência. porque escrever é tóxico, escrever é difícil, escrever mata, escrever é correr a ultramaratona com Haruki Murakami. Já lê? Murakami? É bom. Alô? Opa! Esse é mais forte. Enfim, nossa, tá alto, né? Enfim, me perdi, mas como eu estou vindo no fluxo, a me achar sem voltar. Eu estava falando do gesto isolado sem amanhã. Nós temos que nos lembrar de quem nós somos como humanidade, como espécie. Temos que resgatar o que foi esquecido. A contradição esquecida, o medo esquecido, o amor esquecido. A vida que recusamos está em forma de teatro na nossa frente e acontece no momento presente. Se isso não é magia, eu não sei o que é. O que a ciência esquece, o que a política negligencia, o que a sociologia não vê, onde a psicologia não alcança, ali está o teatro. O teatro antecipa, o teatro resgata o homem da própria condição, o teatro é civilizatório e também é um ato espiritual, um rito, e deve ser respeitado como tal. Pausa normal. Deve ser escrito como tal. Pausa dramática. Pausa dramática. cena solta. O que eu estou tentando dizer Alô? 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 Vou voltar. Cena solta. O que eu estou tentando dizer, ao mesmo tempo que tento entender o que eu estou tentando dizer, é eu estou convencida que aquilo que tanto precisamos ainda não existe. Nós vamos ter que inventar. Cena nove. O dramaturgo vive uma relação ambígua com o mundo. Ele o contém. Ele o observa. Mas ele não deve, não pode se deixar contaminar pelo totalitarismo das ideias fáceis. O dramaturgo escreve contra isso. Ele escreve para impedir isso. Ele não deve simplificar, reduzir, resolver sem entender. Ao contrário, ele deve tentar entender tudo sem resolver nada. A dramaturgia A dramaturgia não resolve a vida de ninguém. A dramaturgia complica. A dramaturgia disseca e também amplifica. Enquanto religiões e ideologias escravizam mentes através de situações fáceis para problemas difíceis, a arte liberta. E ter uma mente liberta quer dizer ter uma mente confusa. A certeza existe no pensamento estreito. A certeza é milpe. A certeza é chata pra caralho. Uma grande certeza resultará numa peça medíocre que não precisaria ser escrita. Uma grande questão, uma grande dúvida, talvez não dê boa a dramaturgia também. mas talvez tenha mais chance de virar teatro. Em caixa alta. Teatro. Aguinha. Cena 10. A verdadeira tragédia é a nossa incapacidade de suportar a relatividade essencial das coisas humanas. é difícil entender a sabedoria da incerteza. O mundo tem fim. O mundo não tem fim. A alma é infinita. A alma não existe. Deus morreu de tédio e velhice. Não temos mais juiz. Faz tempo. não temos mais uma única verdade faz tempo. E faz tempo que estamos mentindo para nós mesmos. Estamos na pós-verdade, na pós-tolice. Cena 11. Vou me arrumar aqui. Mas está acabando. a capacidade de um dramaturgo se expor está atrelada à sua capacidade técnica de se expor. Sem isso, o dramaturgo é apenas um ser arrependido num confessionário. e tudo que o teatro não precisa é de pecadores penitentes. Prefiro os assassinos convictos. São mais teatrais. Cena 12. A dramaturgia é uma atividade espiritual. Se eu escrevo algo e não me assusto, algo está controlado demais. Vou ter que me jogar do penhasco ou me adentrar na floresta e depois voltar diferente. O controle é uma ilusão. Mas não é porque é uma ilusão que não sofremos com a falta dele. Cena 13. As peças nos contam ações humanas. as ações são como quaisquer outros eventos físicos. Tem sempre uma causa. Mas até onde podemos determinar essa rota causal? O que vemos como escolhas não são muitas vezes os únicos resultados possíveis nas circunstâncias? como nasce uma decisão? Como uma decisão se transforma em ato? E como um conjunto de atos se torna uma aventura? O personagem toma uma decisão ou é a decisão que toma um personagem? qual é o seu senso do real? Qual o papel do irracional na sua vida? Na sua obra? Qual a sua forma única de conceber o homem e suas ações? Essa forma que você escolheu que é só sua diminui a condição humana ou a expande? cena 14 somente a palavra essencial tem o direito de existir porque muitos escreveram antes de nós e muitos escreverão depois de nós não respeitar isso é leviano respeitar demais isso é estúpido é na corda bamba que se escreve é no perigo é no risco de ser mal interpretado ou de sair de camburão direto para a cadeia sem fiança só interessa o risco o dramaturgo é um marginal e assim deve permanecer um dramaturgo inserido é um artista domado e um artista domado é um ser inútil a dramaturgia morre no dramaturgo quando esse esvazia seu trabalho do sentido espiritual se eu escrevo e não me impressiono com o que eu escrevo não estou escrevendo nada de relevante para mim quando eu reduzo o homem que eu coloco em cena quando eu subestimo o homem que o assiste eu estou me distanciando do que para mim é a coisa mais importante daquilo que eu tento fazer encontrar ou promover uma revelação e a matéria é vasta porque não existe nenhum assunto fora da vida nada está fora da vida até aquilo que não existe inventar é a única saída brincar de deus talvez seja a única saída cena 15 o ato de escrever para que algo seja dito no momento presente sem que ele nos escape missão impossível é conviver com a angústia de saber que dentro da caixa o gato está vivo está morto está vivo está morto está vivo está morto infinito é não se esquecer que tanto nós como as pessoas que estão assistindo outras pessoas contando o que inventamos nasceram sem pedir e vão morrer sem saber exatamente quando quinta vez que eu falo de morte perder isso de vista é perder tudo de vista perder tudo de vista também é uma forma de fazer dramaturgia e só existe a forma e a forma é a exaltação da limitação de um autor nem todas as pessoas nem todas as nossas escolhas são conscientes ainda bem ao mesmo tempo acertamos o alvo pela maneira que vemos a flecha como você escreve a sua peça é a única maneira que a sua peça poderia ser escrita ao fim nosso trabalho será tão somente uma visão de mundo do nosso mundo do mundo que queremos do mundo que acreditamos do mundo que não existia mas que criamos onde antes nada havia um dramaturgo que quer agradar apenas vai repetir o que todos querem ouvir precisamos falar sobre aquilo que ainda não tem nome correndo o risco de sermos esquecidos amanhã pois o teatro assim como o presente não pode ser capturado o gato está vivo e morto e o futuro sempre vence ele é mais forte do que o agora ele nos julgará mas se pensarmos nesse julgamento teremos medo de não sermos lembrados e nós queremos ser lembrados queremos eternizar o presente enquanto contamos os grãos de areia de uma praia a praia onde fomos felizes o mar que amamos a infância e os castelinhos que se despedaçavam com as ondas a mão macia da mãe passando sandal no nosso nariz o amor da nossa vida quando ainda acreditávamos nisso a lua que ilumina nossos medos o medo de não sermos lembrados esse medo não pode nos paralisar o medo na medida certa nos fará escrever na medida errada nos acomodará o que sabemos é que nessa efemeridade total do momento presente e sua batalha perdida para o futuro alguns de nós seremos lembrados outros não e não haverá justiça porque sabemos que não há então o que podemos fazer escrever escrever e escrever epílogo ou finalmente acabou eu queria agradecer já não estou mais nervosa acabo esse texto numa madrugada chuvosa com a certeza de que nada do que eu disse vai se repetir que nunca mais eu vou viver isso que acabei de experienciar com vocês que esse momento foi único eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi está sendo para mim no fundo o que queremos é sermos amados minto não posso não posso falar em nome de ninguém mas em meu nome e em nome de todas as pessoas que me habitam eu digo que sim também quero ser amada por isso me despeço com o coração quente escrevo no passado e reproduzo e reproduzo no presente todo o abandono que nesse instante eu deixo para o futuro última rubrica abandonada parênteses eu espero que eu tenha me saído bem e que o coração quente seja verdade assim como eu imaginei que seria obrigada 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 vou passar a palavra agora para me despeço obrigada Obrigado. 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 Eu sou a morcia, sou a condenada, a pantera, a tarantula e a serpiente. Novamente, a filósofa, a nocturna, a que nada contra corriente, escritora, malcomida, cansadora. Boas tardes, vou ler um texto que eu preparo para esta sessão, o vou ler muito despacio para que me possa dar a entender. Se me entende, se entende o espanhol. Bom, este texto que eu preparo para hoje se chama Transfilosofia Escénica, Cuerpo, Escritura e Representación, vou explicar e dar a entender que é o que eu faço com um grupo de investigadores em México, que temos um grupo que se chama Hidra Transfilosofia Escénica. O texto diz assim, Venimos ao mundo sem desnudez, somos lançados de facto a a gramática de um universo compartido que satura a nossa piel de signos, O mundo, esse espaço em que existimos como seres culturales, situa a cada recién chegado em um entorno cercano, onde os problemas mais primários se resolvem com respostas estabelecidas, previsíveis, repetitivas. Como seres finitos e encarnados que somos, não é o categórico nem o absoluto, o claro e distinto, a coherência, o equilíbrio, o que nos faz seres humanos. Somos gramaticalmente herederos de um texto que nos amende, mas que não termina nunca de escrever, amenazado como está por o estranho, por o caos, por o imprevisível e por a estranheza do corpo que somos. Se somos seres gramaticales, como viventes, existimos entre comillas e pontos suspensivos. Vivir é o incendio permanente do mundo que nos narra. Há em toda a vida uma presença extrema, a partir da qual não podemos chegar a ser nós mesmos de modo definitivo. Eu, Miroslava, sou um ser inacabado. Sou filósofa, tanto que acionista, pensadora, tanto que escritora. Me é inevitável unir minha escritura com a condição desertora do vivente, a teoria do arte com a fractura iminente no acontecimento. A tarea foi talvez absurda. Os registros são distintos. Mas, não por descabellada, esta tarea deve detenir-se, porque é na prática e no epicentro corporal que a teoria pode dirigir-se ao exercício consciente da crítica e da problematização das gramáticas. Concebir o pensamento e sua extensão teórica como disociado de uma prática é a exigência de uma forma de ver, de uma certa representação dos sujeitos que asigna lugares e formas de atividade em que o intelectual e o artista ocupam lugares distintos, não por uma simples prática, sino com base em repartos predeterminados que definem o campo de o visível, em relação com uma política. Dada a complexa relação entre o plano filosófico do exercício teórico e o plano estético da composição, investigar implica não plegar-se diligentemente a os marcos de interpretação heredados a que eu chamo gramática, senão disponer-se a criar os conceitos que nos ajudem a dar lugar a outros sistemas de referência que permitem, por outras vías, objetivar o fluxo do devenir que é o acontecimento escênico. Não me parece que há aqui verdades. A teoria que busco articular em meu trabalho como investigadora escênica é simplesmente uma singularidade errabunda que, como o teatro mesmo, produz bloques de sentido e acontecimento no caos, esse productor máximo de todas as potencialidades. Me acerco ao arte-ação não só como prática, mas como uma forma do pensamento em que o duo corpo-ação cuestiona a função das categorias estéticas e morais impostas a o que pode entenderse por representação, completando-se como um exercício crítico que busca ser visível a separação entre arte e investigação como um dispositivo normativo que, a todas as luces, deve ser desmantelado. se podemos afirmar que hoje em dia a prática escênica é um exercício de transmigração antirepresentacional fazendo uso de estratégias que questionam o mecanismo de imitação de uma realidade exterior, é preciso aderir que a expansão de noções como teatro puesta em escena, actor, director, texto, é uma denúncia coordenação. Os integrantes temos formações distintas. Sou filósofa, escritora e performer. Manuel Cruz é actor, director e investigador escênico. Jonathan Caudillo é performer de Dan Sabuto, maestro em sabores sobre subjetividade e filósofo. Por nosso trabalho de investigação durante mais de quatro anos há circulado músicos, bailarines, actores, pensadores, poetas. Atualmente, formam parte do trabalho de investigação Tótem, compositor, productor e guitarrista, Roberto Eslava, actor e director, que recentemente se unieron ao grupo para criar a peça Lapsus Corbis, que veremos ao final desta apresentação. Também estão trabalhando conosco Yupanqui Aguilar, director de teatro, e Lia Domínguez, bueno, Yupanqui é director de teatro, e Lia Domínguez é artista plástica e coreógrafa. A partir da circulação entre seminário, laboratório escênico e escritura, o grupo construiu uma zona de transvaloración disciplinar em busca da superação do binarismo que separa a práctica artística da investigação teóricamente sustentada e desde a concepção de que toda obra de arte é um manifesto de ideias que exigen ponerse em escena. Sem inscrição em um gremio que limite nossa possibilidade de investigação, producimos peças situacionistas em que a acção é resultado de um recorrido conceptual filosófico cuja aposta cuja aposta é fazer do pensamento um ente matérico um soma um exercício de repropiação através do corpo. Nesta primeira peça como grupo foi Tierra de Nadie resultado do recorrido teórico em seminário do concepção da morte de Deus. Aqui veremos um fragmento. do concepção A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Esta pieza es Tierra de Nadie, que fue la primera pieza que hicimos. A CIDADE NOVA 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 Amém. Como exercicio crítico, la transfilosofía escénica es un pensar en multiplicidades en tensión consigo mismas, sin ningún fondo metafísico o modelo esencial. Es un pensar lo escénico acontecimental desde el epicentro de su propia problematicidad. La transfilosofía crece en diversos puntos de una misma geografía en devenir. Es una categoría conceptual de análisis para pensar el hecho escénico. Es un acto filosofante que visibiliza los procesos por medio de los cuales el artista o pensador en escena se apropia del proceso de la vida para preguntar algo. Es un pensamiento intersticial que produce escénicamente conceptos en devenir a partir de una postura epistemológica para la cual no hay ser, sino siendo, y no hay nómeno, sino simulacro. La transfilosofía escénica es una forma de pensar el hecho escénico a partir de la asunción del pensamiento como intensificación sujeta a lo real del cuerpo. Esta es una postura muy importante del grupo. Pensamiento es la intensificación sujeta a lo real del cuerpo. Si hemos de ser considerados investigadores, es en los términos de un pensamiento conmocionado que pasa por la carne donde todo concepto tiene como superficie de inscripción el territorio de lo sensible. Es un tipo de escritura filosófica que busca su propio acontecimiento, el flujo sanguíneo de lo que hasta hace poco se llamaba autor, una función identitaria que aquí se derrama en un cuerpo que piensa en escena. Pensar es para nosotros escribir a partir de una dramaturgia prófuga del texto, el furtivo escénico al que he hecho referencia antes y que es resultado procesual de un recorrido teórico a partir del cual se establece un plan de juego que queda abierto a la aparición caótica de lo no controlado. A lo largo de nuestro trabajo desde 2014 nuestros textos académicos están totalmente involucrados con una teoría de la representación crítica. ¿Qué es la crítica para nosotros? La crítica es la asunción de la potencia del pensamiento para trazar nuevos problemas. Como programa la transfilosofía escénica problematiza problematiza aquello que a decir de Deleuze hace poder en el teatro. El texto, el diálogo, el actor, el director, la estructura, la escena. Definiciones que a todas luces han venido estallando en la práctica contemporánea en busca de otras posibilidades creativas, menos puristas, más contaminadas. Hidra concibe la investigación teatral como el trazo de un territorio, un posicionamiento intelectual que funciona teoría y práctica para inventar, crear y descubrir conceptos que nos permitan pensar los problemas filosóficos, éticos, estéticos y políticos a partir de una relación preposicional. Esta relación preposicional ése con, desde, para, por y por el cuerpo. La filosofía del teatro que he venido produciendo desde hace más de 10 años y ahora con el grupo responde antes que a una lógica identitaria, a una lógica de magmas, a una modificación del significado de pensar de la modernidad en busca de una filosofía que proceda por inmanencia, estableciendo planos e imágenes del pensamiento que no tienen que ver ni con la verdad ni con el error. La transfilosofía más que filosofía es un devenir filosofante, una posición permanente de nuevas determinaciones, de ahí su carácter perspectivista y vital. Como transmigración performativa del concepto busca visibilizar las zonas ciegas del mismo a través de acciones en las que el pensador en escena participa en la construcción de sentido, es decir, en el trazo de perímetros, en el marcaje de puntos de referencia, en la organización de secuencias, que es lo que en esta mesa podría yo concebir como dramaturgia. es una dramaturgia existencial en la que no se trata de presentar un problema, sino, retomando el término de las artes plásticas, de escorzarlo, de dar la sensación de su profundidad haciendo referencia a un cuerpo no simplificado en oposición o perpendicular al nivel visual. El trans de la transfilosofía alude a su perpetuo estado de digresión, a un constructivismo que se establece por acontecimientos y cuya verdad depende de su propio plano, esto es, de las condiciones de su creación y aquí voy a invocar al espíritu de Nietzsche cuando Nietzsche señala en sobre verdad y mentira qué es la verdad. Dice Nietzsche, las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas sino como metal. Desde una harto acción su plano es fractal y no para de tejerse de ahí que lo que llamamos furtivo escénico sea una de las posibilidades de escritura de esta dramaturgia prófuga entendida en dos sentidos al menos la dramaturgia de la escena y la dramaturgia del pensamiento sin caja negra ese dispositivo que trasciende las paredes del teatro y para el cual hemos sido adiestrados. Aquí la performatividad alude a la potencia de flujos materiales que abren la posibilidad de hacer mundo en una relación polémica y figurante que descoloca recoloca disuelve coagula o transfigura como señala Jonathan Caudillo integrante del grupo lo voy a citar la relación agónica de las fuerzas tiene en su efecto un juego paradójico que le es propio el entramado de fuerzas múltiples en colisión en colisión polémica es el terreno de acción en donde la fortuna irrumpe fracturando la ilusión de la regularidad esta dramaturgia polémica responde a un orden que no es causal ni lineal es un plan de juego que se libera a sí mismo en el acontecimiento escénico para alcanzar su propia escritura en los cuerpos les voy a mostrar ahora el video de un furtivo escénico que presentamos el año pasado que se llamó Lapsus y ya está el Drag Jerry de la 青 , y 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Planteando problemas que evaden sua própria resolução, a transfilosofia escênica é um método antistórico que gera devenires contra o lineal que procede por sustracção ou amputação da doutrina. Hacendo honor a la crítica que Nietzsche hizo a la idiosincrasia filosófica occidental, cuando dijo que los filósofos padecían de una falta de sentido histórico, que odiaban el devenir y que lo único que hacían era crear momes conceptuales. Así, la crítica de la transfilosofia escênica hacia la filosofía misma es su propia constitución en escena. Para terminar, les voy a poner un fragmento de la última pieza que hicimos, que se llamó Lapsus Corbis. Música Amém. 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 En realidad, uno escribe sobre el acontecimiento para caer en la cuenta de que las palabras no alcanzan. De que éste carece de nombre. Se escribe llanamente por ser fiel a la pregunta, por visibilizar la existencia de un problema más que por encontrar restas. La transfilosofía escénica como zona de acontecimiento acentúa el problema de la existencia antes que la representación de los conflictos en escena. Si como señala Deleuze en su texto un manifiesto menos, el teatro es político porque su poder mismo no es desligable de una representación del poder que normaliza, que hace un uso mayor de la lengua. Es decir, que construye las condiciones propicia para la constancia y la homogeneidad. La transfilosofía es, en tanto que ensayo, una táctica de apropiación de la potencia del simulacro y de la potencia de representar en el que el teatro transmigra hacia un ejercicio problemático de sí mismo. Cada una de nuestras palabras, cada línea de nuestros textos son emanación del cuerpo, el cuerpo hablante, el cuerpo pensante, el cuerpo imaginante, el cuerpo acontecimental. A su vez, cada uno de nuestros furtivos escénicos se escribe a sí mismo como texto imperfecto con erratas, suspensiones, vuelta de página. El cuerpo no escribe, escribirnos es expulsarnos hacia nosotros mismos en una escritura que tiene grosor, concreción, materialidad y que produce una órbita discursiva, vertiginosa, asentada en el cuerpo como el lugar donde la esencia coincide con la existencia. La escritura se produce en el límite del razonamiento, un área franca en la cual se persigue un pensamiento libre de determinaciones hasta donde el lenguaje lo permite. Si hemos de comprender la transfilosofía escénica como un intento en el que la lengua imperial se ve socavada por sus usos menores, la dramaturgia en devenir, tanto de los contradispositivos escénicos como de nuestros ensayos teóricos, es un intento por fundar un territorio vacío mediante la excitación del pensamiento, esa actividad donde uno quiere tocar las cosas, ir hacia su interior una vez que uno ha tocado su propio músculo cardíaco y se precipita en el happening corporal de la verdad. Para terminar, voy a lanzar una serie de preguntas. Aplausos 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 Obrigada. Boa noite. Essa é a terceira noite do evento e eu passei as outras duas noites anteriores onde vocês estão. Então, acho que nessa hora eu vou pedir para vocês ficarem em pé e se espreguiçarem. Eu vou fazer isso também. Legal? Já deu uma melhorada, né? Ah, que bom! Foi bom para vocês? Vou ir orinar a mim. Em primeiro lugar, eu queria realmente agradecer, agradecer muito de verdade ao Renato, ao Lumi, à Unicamp, esse convite. Um convite que surgiu de uma maneira um pouco inesperada e talvez por isso tenha sido tão legal. Eu acho que esse tipo de evento é muito importante nos dias de hoje. Eu acho que a universidade, sobretudo os cursos de arte e de artes do corpo, são ou deveriam ser o lugar da verdadeira água, né? O verdadeiro momento de debates, de conversas. E acho que o evento tem muito essa cara. Essa quantidade enorme de coffee breaks. Como disse a Patrícia, a gente não é obrigado a comer, né? Você pode ir lá e não comer, não tem problema. Mas é legal porque a gente vai e conversa e fala e troca ideia e isso é muito legal. Para mim, é o grande exercício que a gente deve fazer como integrantes desse corpus universitário, né? A minha fala sobre dramaturgia está ligada também a um objeto que é uma espécie de encruzilhada. E eu preparei algumas coisas, mas estou... Não sei. Vamos ver aqui. É uma encruzilhada porque eu trabalho e estudo circo-teatro. Trabalho e estudo palhaços de circo populares. Eu não estudo o que durante algum tempo no Brasil se convencionou a chamar de clown. Eu brinco que eu tenho clown-strofobia. Eu gosto de palhaço popular e desse espectro. Porque eu acredito que essa cultura popular, que a gente ainda vê no circo, mas vê nas praças, vê nos blocos carnavalescos que estão voltando com muita força em todo o Brasil, né? Essa grande massa, essa grande força que eu vejo na performance do palhaço de circo tradicional é uma massa, é uma força que não pede licença para se instaurar. Então, eu vou falar do circo-teatro do Tubinho, que é um palhaço aqui do interior. Ele é paranaense, ele é de Curitiba, mas ele trabalha aqui, sobretudo no interior de São Paulo. E vou falar de uma adaptação que ele fez agora, recentemente, do Médico à Força do Molière. Eu até trouxe o DVD para mostrar, mas talvez contraditoriamente eu não mostre. Está ali, porque, algumas partes, né? Porque, como eu disse, o palhaço entra e não pede licença. E também sai sem pedir licença. Então, de repente, colocar isso desestabiliza tudo que eu processei aqui. E, agora, talvez seja mais legal colocar, enfim, de fato, não tenho essa questão fechada e a gente vê o que vai acontecer. Esse trabalho é um trabalho de encruzilhada também. E, Laroiê, Exu, vamos deixar abrir os caminhos, vamos deixar essa força andar. Talvez Exu seja o primeiro elemento da garrafada, né? Que a gente tem que botar, porque é o que vai dar essa potência de... É entender a constituição do circo moderno como também uma constituição de encruzilhadas. O circo, isso que a gente chama de circo hoje, ele nasce de uma necessidade de um grupo de oficiais, de suboficiais da cavalaria inglesa, de ter emprego, de ter trabalho. As guerras sobre Napoleônicas tinham acabado e eles não tinham o que fazer. E um deles, o Philip Astley, ele começa a fazer exibições dentro de um cercado de madeira, uma arquibancada de madeira. E ele, então, passa a ser considerado o inventor do circo moderno, por conta disso. E todo o picadeiro de circo, de qualquer circo do mundo, que trabalha com essa configuração, é claro, né? O circo de Soleil é uma outra realidade com a qual eu também não trabalho. Tem a mesma medida do circo teatro do Astley. O picadeiro tem a mesma medida. Eu vou dar um chute aqui, que eu acho que é isso, é 16,5 metros. Porque qualquer um que trabalha com montaria, com exibição de ginetes e de amazonas, sabe que esse círculo, ao realizar as manobras nesse círculo, existe uma força centrípeta que, em oposição a uma força centrífuga, faz com que o cavaleiro fique mais bem acomodado no dorso do animal. Então, todos os círculos do mundo, mesmo os círculos que hoje têm três, quatro picadeiros, até 2017, o Barnum Circus estava em atividade nos Estados Unidos, um círculo de três picadeiros, eles mantêm essa medida. Então, bom, o circo se constitui como esse local, onde os cavaleiros vão apresentar a nobre arte de domesticação de cavalos. A gente tem histórias, no início do circo, de hipodramas com 400 cavaleiros se apresentando, com coisas enormes. Quando, por alguma razão, o Filipe Astler resolve transferir seu circo para a França, ele encontra lá na França um artista francês descendente de italianos, que é descendente de uma longuíssima tradição de artistas ambulantes. E aí eles se juntam. E aí o circo ganha essa característica que até hoje tem... Obrigado, Renato. Que é ser justamente essa contração de opostos. Então, junto à nobre arte da cavalaria, você tem demonstrações de força ou cenas de pugilato, ou aquele que passa a ser o símbolo do circo, talvez como a lona para a gente, que é aqui do Brasil, das Américas, enfim, o outro grande símbolo do circo é o palhaço. E a figura do palhaço é uma figura potente, de novo, naquilo que eu falei, ele chega e se instaura, ele não pede licença, sem pedir licença e nem perdão, como lá na música do Vinícius com o Toquinho. Então, o círculo é híbrido, ele é mestiço, ele é sincrético. E estou falando nas raízes disso, um círculo formado em torno de 1780, mas, até hoje, essa característica é potente para a linguagem circense. E ser híbrido, ser mestiço, ser sincrético se dá como o encontro dessas forças opostas. Então, a linguagem circense, a teatralidade circense, ela não se estabelece em esferas de oposição. Ela se estabelece na contração dessas forças. E essa operação é muito poderosa. E aí, a gente que é da academia, a gente tem que citar, para dizer que é o cara inteligente e tal. Então, tem um autor que eu gosto muito, chamado Omibaba, que é um autorindo britânico, e ele tem uma... Eu vou usar aqui uma citação dele, de que eu gosto muito, que um pouco explica e problematiza, talvez mais problematiza do que explique o que eu estou querendo falar a respeito dessa condição híbrida do circo. O que está em questão é a natureza performativa das identidades diferenciais, a regulação e a negociação daqueles espaços que estão continuamente se abrindo, retraçando fronteiras, expondo os limites de qualquer alegação de um signo singular ou autônomo da diferença, seja ele classe, gênero ou raça, onde a diferença não é nenhum nem outro, mas algo além. Intervalar. Trata-se de um futuro intersticial que emerge no entremeio entre as exigências do passado e as necessidades do presente. Eu gosto muito dessa citação para tratar do circo. O circo é exatamente esse entremeio, ele é a constituição física desse entremeio. Por quê? Porque existem essas exigências do passado e existe uma necessidade do presente. E essa contração entre as exigências do passado e a necessidade do presente propõe para o circo um futuro intersticial, esse futuro no entremeio. É a possibilidade que se tem, é o que tem para hoje. E o circo é sempre o que tem para hoje. Quando a gente vai num circo tradicional, uma das coisas que chama muito a atenção é que os grandes artistas do picadeiro nos intervalos também vão vender cerveja, vão vender pipoca. Estão ali trabalhando em outras formas de ganhar dinheiro, porque o circo também é isso. O circo é uma operação muito poderosa entre uma manifestação artística e uma realização empresarial. Quem é de circo sabe que precisa ganhar dinheiro. Quem é de circo tradicional sabe, por exemplo, eu vou começar com as minhas implicâncias aqui, falei do soléio. Quem é de circo tradicional sabe, por exemplo, que tem que usar aparelho de segurança. O circo do soléio estabeleceu uma forma de fazer circo que se convenciona a chamar de circo contemporâneo, mas não é para mim, é o mesmo circo, mas, de todo modo, nessa forma são abolidos os aparelhos de segurança. Mas, é claro, a gente está falando de um grande empreendimento empresarial, tanto quanto também um grande empreendimento artístico, é claro, que conta com uma superestrutura de saúde para os seus integrantes. Um aramista, um funambulista, um trapezista de um circo do interior do Ceará não pode se dar ao luxo de não usar lonja. Porque, se ele cai, ele vai ser sustentado pela família. Se ele cai, um número para de ser exibido. Então, essa preocupação com a sobrevivência, essa preocupação com a sobrevivência, ela é também característica da arte circense. E é curioso, porque a gente é um pouco disciplinado nas escolas de teatro, nas escolas de formação de ator, e não nos preocuparmos com a sobrevivência. Ninguém fala para a gente e algum dia você vai ter que ganhar dinheiro com isso. A gente vai lá, fica até duas horas da manhã, encontrando o corpo, e aí, aí, aí. Tá, formou. Valeu, obrigado. Não tem concurso para ator? Vamos rolar nos classificados, ver se tem alguma vaga de ator. Isso, ela, essa... Frouxidão, ela não está ligada ao mundo do circo. O mundo do circo é um mundo rigoroso. Isso, para mim, é muito potente. Então, o circo moderno vai ser a junção de a nobre arte da cavalaria com a palhaçada. O palhaço vai surgir no circo. Também, você não tem um registro histórico preciso, claro, de como é que surge a figura do palhaço. E a figura do palhaço, ou formas parecidas com o que a gente hoje convenciona chamar de palhaço, palhaço existem desde que o mundo é mundo. A gente já tem hoje várias pessoas, inclusive, trabalhando com a comicidade das comunidades indígenas. Essa figura, ela sempre existiu. Mas esse palhaço que a gente conhece, passa a nomear como uma espécie de nova formação artística, ele surge para replicar, justamente ele surge para replicar os números, os grandes números circenses. E isso é tão forte que no Brasil a gente chama de reprise aquilo que o palhaço faz que já está no combinado. Mas a gente chama de reprise porque justamente ele reprisava comicamente o número do trapézio. Qualquer um que já tenha visto algum palhaço na rua ou feito o número de rua, a gente tem hoje bastante gente trabalhando com isso, no Brasil inteiro, isso é muito legal, sabe do número de subir na escada e mergulhar no copo d'água. Esse é um clássico circense que não sei quantos anos tem, deve ter, sei lá, uns 3.800 anos, a primeira cuia, e um cromanhom quebrou uma cuia e começou a chamar todo mundo e dizendo que ia mergulhar na cuia cheia d'água, não sei, enfim. Essa cena, que é uma cena tradicionalíssima da teatralidade circense, determina então o que a gente chama de reprise. E aí tem uma que eu gosto muito, que está no livro do Mário Bolognese, que é um grande clássico sobre o trabalho de palhaço, já é um grande clássico, em 2003, mas já é um grande clássico sobre o trabalho de palhaço, sobretudo no Brasil. E ele conta uma performance de um dos primeiros, se chama Palhaços Circenses, John Ducrow, que ele faz, ele exibe uma cena entre os números de cavalaria em que ele serve o chá das cinco para dois pôneis. Então, os pôneis estão sentadinhos e ele serve o chá para os pôneis. Isso, para mim, essa cena, ela é muito potente do que é a teatralidade circense, que é esse espelho inverso da comicidade. Aliás, a inversão da comicidade, para mim, ela é também um trabalho muito poderoso. O circo passa a ser itinerante nas Américas. O circo europeu é semi-nômade, ele não é nômade como no Brasil e como nos Estados Unidos. Tanto é que essa lona que a gente conhece de circo, normalmente, a gente chama de... É uma lona americana. E é um... O circo, quando você trabalha com o circo, você pode escolher o que você vai pesquisar. Então, você pode fazer, por exemplo, um projeto com estudantes de arquitetura para entender a lona do circo, porque a lona do circo, o mastro central, ele não é enterrado. Porque, para um mastro central sustentar aquela estrutura toda, ele teria que ter três terços para... Três terços? Acabou, né? Três quartos para dentro da terra. Se ele tem três terços, não está lá todo ele. Três quartos do mastro para dentro da terra. Então, se eu tenho um mastro de 15 metros, tem que ter 45 para baixo. É impossível. Quando a lona... Essa lona americana, o processo de lona americana chega no Brasil, em torno dos anos 50, muitos circos tinham dificuldade com os corpos de bombeiro, porque o bombeiro não acreditava que aquilo não ia cair. Às vezes, cai. Mas a culpa não é da estrutura americana. Às vezes, cai. O circo é um barco, o circo é um grande navio. Se você olhar, tem uma poesia do Pozzolo que fala isso, o circo é um navio ao contrário. E, se você olhar, você tem todo todo o acordoamento das caravelas, dos navios antigos, está ali. E ele tem uma grande lona, que é uma grande vela. Então, o grande inimigo da lona americana não é porque o mastro está enterrado, é o vento. Ele é feito para ficar fixo, mas ele tem uma vela. E as velas são feitas para se ingrar o mar. Todo circo é isso, sabe? Trabalhar com o circo, perceber a potencialidade do circo é se abrir para várias transdisciplinaridades, multidisciplinaridades, não sei como falar. E trabalhar num circo é também ter essa capacidade de, além de fazer um número, saber cavar uma fossa. pode parecer estranho a gente não achar que cavar uma fossa seja uma cidade muito nobre, mas, se você imaginar, 30, 40 pessoas fazendo cocô fora de uma fossa, não ia ficar a plateia, não ia ficar ninguém, nem os próprios circenses. Enfim. Pode falar cocô? Cocô é feio, não é? É traque, não é? Traque. Assim, onde a gente fala traque, eu posso falar cocô. E essa contração entre fixação num momento, porque o circo é hipertradicional, e o movimento que ele faz, porque ele é itinerante, essa contração também é muito poderosa. Esses opostos que operam na Constituição circense, eles são muito poderosos, eles são muito potentes. E eles se operam como opostos, mas também como contração das forças. Está dando para entender? Às vezes, eu mesmo não entendo, tá? Eu devia ter gravado para depois ver se eu... É, foi legalzinho. E aí, se a gente pensar nessa Constituição que se dá por hibridismo, por oposições, o circo-teatro é um momento chave para a gente entender isso. porque a teatralidade circense engloba qualquer ação espetacular, teatral, dentro do universo circense. Um trapezista que falha num número propositalmente para depois fazer esse número brilhantemente, ele está usando recursos de teatralidade, de dramaturgia. Ele faz uma dramaturgia tradicional básica. Tem um ágon, tem uma disputa ali entre ele e o virtuosismo dele, ou a falta disso, e depois ele vence. Isso é a ação dramática. Ou o mágico. O mágico também é um grande detentor dessa teatralidade circense, porque ele vai operando e mostrando para você que você está vendo uma coisa que você não está vendo e escondendo de você uma coisa que você está vendo, mas você não está vendo. Isso também é muito, né? Eu falo muito poderoso, mas é porque são operações poderosas. O circo de teatro, apesar de, em vários países, você ter uma situação mais ou menos parecida com essa que você tem no Brasil, no Brasil a gente tem a especialização em circo de teatro. E a gente tem, portanto, companhias que são especializadas em circo de teatro. O que é isso? O circo de teatro começa... Na verdade, você tem sempre pantomimas e melodramas sem fala no circo durante o século XIX no Brasil, mas essa parte começa a ganhar cada vez mais visibilidade no circo. E aí se convencionou dizer que o Benjamin de Oliveira, que é um palhaço negro do final do século XIX e início do século XX, que, de fato, é importantíssimo, é o criador do circo de teatro no Brasil. o criador do circo de teatro. Isso não é passível de ser aferido historicamente, mas, de todo modo, ele é o grande consolidador. Ele cria um formato que, após os números tradicionais da função circense, funambulismo, equilibrismo, trapézio, doma de animais, etc., você tem, então, ou um melodrama ou um drama cômico, a partir dos anos 40, anos 50, do século... O cidadão entrega a idade quando ele fala nos 40, anos 50, rápido assim, achando que, né, anos 50, ou 20, obviamente, algumas companhias começam a se especializar em circo de teatro, ou seja, não existe a primeira parte, a parte dos números de variedade e se entra direto nas peças. E a gente tem várias importantes companhias pelo Brasil. A do Tubinho é uma delas. O Tubinho, o nome artístico dele é Pereira França Neto, ele é da quinta geração de família circense. Os circenses contam e se orgulham muito disso, há quantas gerações a família está no circo. E isso é um fator tanto de orgulho que mesmo quem é da primeira geração gosta de falar, não, eu sou da primeira geração do circo. É a primeira pessoa daquela família, da família dele, que está trabalhando com o circo. E é bonito, né, assim, quinta geração de artistas circenses, a gente fica pensando numa linhagem, né, porque a história oficial, a história que a gente aprende na escola e tal, graças a Deus isso está mudando, graças a Deus, enfim, graças, não a Deus, mas, é, graças à força dos movimentos populares, isso está mudando, é uma história que fala dos heróis, né, ah, o Duque de Caxias era da quinta geração de militar, ah, legal, então, Tubinho é da quinta geração de palhaço, isso é muito legal, né. O circo, o teatro Tubinho, agora, me peguei mesmo aqui, eu não lembro agora se é 80, 81, enfim, ele tem em torno de 15 anos de atividades, começou no interior do Paraná, mas hoje ele trabalha sobretudo no interior de São Paulo, essas semanas agora eles estão em Botucatu, uma ex-aluna aqui, que fez graduação e mestrado aqui, está integrando o elenco do circo Tubinho, a Fernanda Januzeli, e o circo também, eu acho uma outra coisa importante se falar no circo e de tratar dessa questão em fóruns acadêmicos e, sobretudo, para estudantes de graduação, para artistas em formação, é também falar desse momento de que existe teatro que está levando o espectador ao teatro, né, e isso não é um problema, ah, que legal, né, assim, tem gente que vai assistir teatro, a gente vai assistir o Tubinho, o Tubinho tem, o teatro conta a lona, né, com cerca de 650 lugares e ele faz espetáculo de quinta a terça todos os dias, só quarta-feira é a folga semanal da companhia, e se ele passa uma semana com 500 pessoas na plateia, ele muda de cidade, porque vai perder dinheiro, então a gente também está falando de um empresário que sabe que em torno do seu empreendimento, ele é o dono do circo, vive em cerca de 30 famílias, então ele tem o primeiro dia de apresentação numa cidade, o encerramento da apresentação na cidade, a família, todas as famílias entram em cena, as crianças, todas entram em cena e fazem um grande desfile, uma grande parada, e isso para mim é uma outra coisa muito legal, cinco vezes da morte, eu falei, mas 18 vezes no legal, enfim, a parada no circo, esse desfile que envolve toda a companhia no circo, é o momento de se estabelecer a festa, e eu acho que é importante que a gente fale da festa, eu acho que é vital que a gente fale da festa, o Manuel Bandeira tem uma poesia que eu gosto muito, que é assim, hoje eu só tomo alegria, já tomei tristeza, não tomo mais, isso eu acho muito, a alegria tem que estar na garrafada, vamos botar, botou Yeshu, vamos botar alegria nessa garrafada, a garrafada vai ficar potente, vamos botar Dona Onete e um pouquinho de jambu também, que aí treme, vou pulando aqui, você me dá uma garrafada, se não eu vou falando e tal, essa agenda de espetáculos do circo obedece a um critério mais ou menos rígido, mais ou menos rígido, porque depende da praça que ele está, a cidade na qual o circo se armou, então as terças-feiras ele tem espetáculo infantil, sempre às nove horas, as terças-feiras ele tem espetáculo infantil, quarta-feira é a folga da companhia, quinta-feira é drama, quinta-feira são comédias de apelo erótico, eles chamam de quinta quente, sexta-feira é drama, sábado, domingo e segunda espetáculos de comicidade, mas mesmo no dia em que existem, tirando terça-feira que é o dia dos espetáculos infantis, em todos os dias o tubinho entra em cena caracterizado de palhaço, mesmo que ele tenha acabado de fazer um melodrama e nos melodramas normalmente ele faz o vilão, o que é de novo uma operação poderosíssima para esse espectador que acabou de chorar mesmo, eu vi, meninos eu vi, não só vi como também meu olho encheu d'água uma peça que ele fazia um melodrama chamado Ai, meu filho, meu mundo e a história ela é o casal tem um filho e o filho nasce portador de necessidades especiais e o cara sempre rejeita o filho a peça é em três atos e a peça é em três atos porque o circo precisa de dois espaços para que o público se levante vá comprar cerveja cachorro quente pipoca por quê? porque o artista que não está em cena o que ele recebe naquele dia é o que ele vendeu a gente chama de defesa no circo então tem que ter os dois intervalos olha que legal então o pai rejeita o filho no nascimento tem um médico que é uma espécie de razoner tenta conversar com ele dizendo que não você tem que aceitar seu filho você tem que aceitar seu filho na passagem do segundo para o terceiro ato uma cena muito forte mesmo em que o pai é o tubinho que é o palhaço que vai entrar logo depois vestido de palhaço rejeita completamente o filho a mãe no caso a atriz era irmã que fazia nesse dia era irmã do tubinho do Zeca se ajoelha e reza para Nossa Senhora e esse rapaz aqui quase rapaz ex-rapaz criado na igreja evangélica ficou com os olhos cheios d'água pedindo para a senhora para ajudar aquela mãe é muito potente assim eu entro como pesquisador para assistir o circo de teatro do tubinho e imediatamente eu viro espectador e de vez em quando eu tenho que me lembrar e não, não eu tenho que anotar isso já foi enfim e aí o clímax o ápice dessa demonstração é desse melodrama é que o pai tenta matar o filho o filho já tem 10 anos e não fala e aí quando ele vai matar o filho o filho fala papai e aí ele se despedaça todo abraça o filho chora, chora, chora estrutura de melodrama tradicionalíssima e que funciona não é à toa que novela funciona está ali a estrutura do melodrama você sabe para quem você vai torcer depois dessa exibição de lágrimas e ranger de dentes 15 minutos de intervalo vamos lá comprar pipoca de novo e volta e volta uma esquete cômica do Zeca agora caracterizado de tubinho e aquele pai que ia matar o filho faz a população a plateia inteira ri muito essa é uma outra característica que eu vejo muito interessante pensando nisso que eu falei de instaurar a festa o riso instaura a festa então a exibição do palhaço ao longo do espetáculo vai criando uma predisposição para a festa na plateia e aí no médio com a força o tubinho acaba com uma grande celebração com a plateia aquele negócio de não sei qual o nome daquilo que negoiu em festa agora estourado em cena e a plateia sabe você sabe não a plateia passa a fazer parte da cena e aqui enfim bom o que eu estou falando de circo teatro de coisas de comicidade que são ancestrais e porque eu estou aqui numa mesa sobre teatro contemporâneo sobre dramaturgia contemporânea é porque para mim essas ações que estão presentes na comicidade popular são ações semelhantes a ações do teatro contemporâneo a comicidade popular ela sempre trabalhou com edição que é uma característica da dramaturgia a gente também ao pensar em teatro contemporâneo a gente tem que pensar em teatros contemporâneos em dramaturgias contemporâneas mas uma dramaturgia em aberto é uma das características dessa dramaturgia a dramaturgia circense ela está sempre em aberto o ator está sempre em escuta com a plateia seja o tubinho que carrega a cena sejam os escadas a escuta da plateia ela é fundamental para que a peça aconteça então durante o espetáculo a todos os momentos você tem uma suspensão deliberada da trama narrativa dramática tradicional é mulher ele está fazendo mulher mas a ação do palhaço nessa trama suspende essa trama então você não tem mais o desenvolvimento clássico do ágon do debate entre protagonista e antagonista o tubinho suspende essa ação essa operação de suspender essa ação para mim é eminentemente contemporânea mas essa operação de suspender essa ação dramática ela existe desde que Aristófanes começou a botar dramaturgia no papel e enfim isso na minha cabeça pelo menos posso estar bem equivocado depois eu vou passar o chapéu vai depender do chapéu se eu estou equivocado ou não brincadeira mentira na minha cabeça essa operação que é antiquíssima ela é uma operação também contemporânea a comicidade ela tem essa potência legal e potência estou falando muito e isso não desqualifica como uma ação contemporânea uma outra característica também que eu vejo nesse tipo de trabalho eu tenho quanto tempo? eu tenho mais cinco minutos uma outra característica também que eu vejo nesse tipo de trabalho que eu gosto muito é que o tubinho ele encarna um papel um personagem é um pouco é muito controverso tem gente que fala um palhaço não é personagem e o outro um palhaço é personagem mas enfim o tubinho encarna uma figura que no dia a dia do circo na cidade passa a ser uma espécie de popstar todo mundo sabe quem é o tubinho todo mundo sabe quem é a família circense são cidades mais ou menos pequenas não enfim ficou oito meses em Sorocaba em 2016 mas são cidades que tem tamanhos não muito grandes então as famílias circenses são reconhecidas os filhos vão para as escolas então nas escolas eles são reconhecidos e tal e o tubinho anda na rua e aí alguém passa de carro e grita aí tubinho ou as pessoas no shopping pedem para tirar foto com ele uma outra coisa também muito impressionante para a gente que vai assistir pela primeira vez uma ação do tubinho ao final do espetáculo se faz uma fila e aí a secretária do circo começa a organizar essa fila e se tiver trezentas pessoas ele tira a foto com trezentas pessoas ele está ali morto de cansaço está lambido de maquiagem e roupa e ele tira a foto fazendo joinha ou fazendo careta para trezentas pessoas isso é um profundo respeito com os espectadores assim que a gente perde um pouco quando começa a se a se formar artista mas e o espectador a gente não não é um referente com o qual a gente trabalha isso para o circo não acontece então o tubinho vira essa figura vou acabar lá ele vira essa figura que é conhecidíssima então ele em cena ele faz no caso do médico a força obviamente ele faz o médico a força o médico que é convencido a cuidar da filha lá do burguês convencido a base de pancada ele faz o médico a força mas ele é sempre tubinho porque ele está inserido essa exibição está inserida numa comunidade que sabe que ele é o tubinho então essa dramaturgia também está aqui operando uma suspensão da 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 noção de personagem que também é uma característica bastante bastante referente né acho que eu vou ficar por aqui enfim a gente vai conversar mais muita coisa mas acho que assim essa 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 espécie especial de dramaturgia aí de teatralidade deve ser mais pesquisada e mais vista dentro da daqui da da academia como diria a Ana Sassuna discuto o embaralhado das palavras muito obrigado 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 Daniel nós vamos fazer um pequeno intervalo agora vai ter um café e aí depois a gente volta para a conversa para o debate alô vamos então dar continuidade antes do debate eu vou o núcleo fuga vai iniciar agora a segunda parte da da nossa noite boa noite venho até você para fazer uma importante comunicação você sabe que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro é uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo por isso decretei hoje intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro tomo medida extrema porque assim exigir as circunstâncias o governo dará respostas duras firmes e adotará todas as providências necessárias para derrotar o crime organizado e as quadrilhas não podemos aceitar mais passivamente a morte de inocentes é intolerável que estejamos enterrando pais e mães de família trabalhadores honestos policiais jovens e crianças estamos vendo bairros inteiros sitiados escolas sobre a vida de fuzis avenidas transformadas em trincheira não vamos mais aceitar que matem nosso presente boa noite nós somos parte do grupo fuga além de nós três eu sou o Flávio a Dora e a Gabi ainda tem a Ana a Clara o Roberto e a Bruna Reis e nós já há uns dois anos a gente a gente fica responsável por fazer atravessamentos durante o simpósio e esse ano desde o primeiro dia desde antes de ontem a gente está aqui infiltrando uma pergunta que para a gente tem sido uma pergunta manifesto que tem sido uma pergunta que tem feito a gente pensar e que a gente considera que diante da situação que a gente vive hoje é uma pergunta que tem uma certa relevância a pergunta está espalhada por aqui enfim devem ter já esbarrado com ela enfim é isso é muito simples o que a gente está propondo esse ano a gente resolveu agora na terceira noite tornar isso um pouco mais claro e dizer que o nosso intuito é nos fazer pensar sobre essa questão qual o papel das artes do corpo ou seja qual o nosso papel numa sociedade num país no lugar oi no lugar papel função enfim aí a gente pode ajustar um pouco aí num país de corpos desaparecidos é isso esse espaço aqui está sendo aberto também como uma possibilidade de a gente a partir dessa pergunta traçar outras perguntas ou outras provocações algumas coisas já estão surgindo esse território ele continua se ampliando até amanhã então sintam-se convidados a qualquer momento se quiserem expressar qualquer enfim qualquer coisa em relação a essa pergunta é isso obrigado Gabs essa pergunta ela foi criada como uma ação performativa de um artista peruano chamado Emílio Santisteban o nome da ação é resposta e num outro evento numa oficina organizada pela professora Eliana Diegues no México familiares de desaparecidos políticos se apropriaram dessa pergunta e fizeram essa intervenção que é essa faixa que é a imagem que a gente foi através dessa imagem que a gente conheceu a pergunta e é isso essa é a trajetória Emílio Santisteban tem muito material na internet ele também é professor e ele trabalha essa ação nesse tipo de evento também tentando a partir dela inclusive gerar outras perguntas fazer essa questão permanecer no ar vibrando e contaminando nossas cabeças e nossos corações é isso obrigado está aberto o debate vamos continuar os procedimentos normais da noite bom então dando o debate acho que nós tivemos aqui três falas muito instigantes e que revelam três diferentes caminhos eixos linguagens das dramaturgias contemporâneas então que são infinitas possibilidades então acho que acho que a gente queria agradecer de novo as apresentações e abrir para as perguntas acho que a gente pode ver algum tipo de dinâmica de duas ou três perguntas e depois as respostas ou bate-volta como a a comunidade preferir então quem quiser perguntar eu posso começar também para abrir eu enfim posso destacar assim o que me chamou a atenção de cada uma das falas na Michelle eu anotei uma 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 frase que até comentei agora no intervalo com a Thayne que é sobre a dramaturgia falar daquilo que ainda não tem nome e que foi um tema que a gente debateu à tarde nas comunicações então como que a arte a dramaturgia traz um lugar de fala para para pessoas esquecidas ou para lugares esquecidos ou desaparecidos e a importância da dramaturgia e da arte do espetáculo nesse sentido e aí já puxando para a fala da Miroslava essa ideia de problema que ela apresentou de destroçar o problema de não só apresentar um problema mas de ir a fundo nesse nesse nessas feridas nesses lugares que muitas vezes a gente não encontra as respostas mas só apresentar mais que apresentar só desse destroçar desse problema já instiga um pensamento e uma transformação e Daniel é um tema muito caro a mim pessoalmente né do teatro popular eu várias questões me chamaram a atenção mas acho que principalmente esse lado da festa que é algo que eu tenho investigado pessoalmente a ligação do teatro popular com a festa e do teatro eu nem sei que palavras usar não popular ou mais erudito mas mais cult eu não sei mas que muitas vezes pega a festa né e sendo que o teatro é sempre ritual mas pega esse lugar da festa que está muito presente no popular e o transforma e uma das últimas coisas que você falou que foi essa o tubinho ser sempre tubinho né que isso remete muito ao teatro brasileiro como um todo né um teatro que as grandes estrelas né a Tenebrandão chama de divismo tropicão né essas grandes estrelas que que são empresários e que regeram a nossa história e esse teatro nosso do começo do século XX que era um teatro de né assim Procopio Ferreira Jaime Cosme os personagens eles não criavam os personagens né os personagens criavam assimilavam a personalidade como que essa tradição né como você apontou uma tradição que se transforma que dá conta da realidade presente né nesse teatro popular então assim levanto essas primeiras questões não sei se vocês querem já comentar essa questão da coisa é muito caramente pra mim e quando a gente fala em festa quando fala de um teatro propositalmente cômico esse teatro ele 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 analisado pelas formas tradicionais né de análise de literatura dramática ou mesmo de espetáculo como um teatro digestivo como um teatro fácil primeiro eu acho que isso é uma uma visão muito de mão única pra um evento que é tão plural tão rico essa é a primeira coisa e uma outra coisa assim que pra mim é muito clara é que pra mim é muito claro algumas coisas pra mim é muito claro que a festa é o que salva o Brasil o que salva o Brasil não é o Brasil oficial desse senhor que quer prender os chefes de quadrilha se ele realmente quisesse prender um chefe de quadrilha ele devia ir a pé até a papuda e se trancar lá dentro a gente sabe disso todo mundo sabe disso e ele sabe disso então esse Brasil oficial não me interessa essa noção de festa que está ligada à cultura popular ela não é uma noção escapista não é uma noção embora às vezes seja legal pular o carnaval só pra se descontaminar da realidade não tenho nada contra o entorpecimento pelo contrário drogas ilícitas ilícitas enfim musculação carnaval mas esse componente da festa sobretudo ligado ao carnaval tem um dado que eu acho que é importante sempre pensar que está ligado ao teatro que tem uma música que o Moraes Moreira canta cantava se eu não me engano o poeta é o Fausto Nilo a música é do do Moraes e o poeta é o Fausto Nilo e ele fala tem que dançar a dança porque é a nossa dor que balança o chão da praça quando está doendo eu não choro é o sambo esse é o conceito de festa que eu acho que é potente é disso que eu estou falando boa noite boa noite uma pequena questão para a professora Miroslava nos vídeos eu percebi que que em várias performances há um compartilhamento de algo de uma bebida não sei se isso foi só uma impressão ou se realmente pertence se isso pertence a proposta dramatúrgica como isso está articulado dentro dessa proposta dramatúrgica entende? compreende? bom em essa performance em especial demos uma bebida mexicana que se chama pulque que é uma bebida ritual muito antiga é uma bebida tradicional em México que se saca do maguei mas que tem que ver com muitos ritos mesoamericanos isso chamam a bebida de os dioses até mesmo não não temos feito em todos os performances não todas as nossas ções implicam esta questão de trazer ao público a escena em esse momento sim o fizemos porque era necessário o acontecimento que o fizemos que foi trazer ao público para sentir esta questão com a terra enfim não o temos feito em todos mas o que eu te poderia dizer sobre esta questão da participação do público é que se pensa muito esta questão de que nas novas teatralidades ou nas novas formas de teatro a partir das vanguardias artísticas havia que introducir ao espectador dentro da obra a mim me parece que aí há algo importante que dizer porque creo que nos temos casado com a ideia de que a participação do espectador se centra em que o espectador forme parte do espectáculo e eu hace pouco leí o texto de Ranciere do espectador emancipado onde diz que o espectáculo o espectáculo o espectáculo em realidade sempre é um testigo de um acontecimento é a dizer sempre há uma participação do espectáculo a participação não tem que ser necessariamente necessariamente que o espectador este na escena o espectador sempre este na escena e de alguma maneira o que me parece iluminador desta postura de Ranciere é que quando nós dizemos que o espectador está separado do acontecimento é porque estamos tomando ao espectador por um tonto e o espectador nunca é um tonto o espectador está construindo o acontecimento com o executante então em essa peça o fizemos assim e nas outras peças na mesa nômada que amarramos o público e isto são sido acontecimentos que se han dado necessariamente aí dentro mas críticamente desde fora sempre nos aconteceu uma questão que todos devem saber como artistas escénicos que a conexão com o outro sempre vai ser um momento único e o espectador em realidade sempre está dentro do espectáculo é a dizer eu acho que o teatro contemporâneo que ha puesto em crise estas noções que até agora haviam regido as formas tradicionales ou a forma institucional do teatro tendría que fazer-se essa pergunta que é que quer dizer que o espectador é um testigo e é um participante e a outra que tendría que agregar sobre isto foi a pergunta que han feito os companheiros sobre que o que tem um artigo em um país de corpos desaparecidos é uma pergunta que a mim me confronta tremendamente porque eu vivo isto todos os dias é México está vivendo um nível de violência absolutamente avasalante avasalante um já sai com medo mas a vida tem que seguir e um tem que ser um guerreiro sobre todo em México quando ve esta questão da escritura dos corpos é dizer estas apariciones que há constantemente na calle nos puentes nas carreteras de corpos mutilados de corpos torturados que são escrituras é uma escritura da violência então justamente é como logra um ler outros textos que texto é o que toca como responsabilidade a um escrever como responsabilidade social e a mim me parece que justamente o arte todo tem como tarea contemporânea fazer-se as perguntas que ponen em crise a sua própria época e me parece que aí é onde está a importância da participação do espectador no acontecimento escênico se você entendeu o que disse falando com você Miroslava eu tenho eu tenho eu tenho trabalhado muito nessa na formação do artista pesquisador e eu gosto muito de investigar algumas coisas sobre o que é esse lugar da gente por exemplo sentado numa mesa aqui o que acontece entre a gente estar sentado fazendo uma comunicação uma conferência e as pessoas que estão aqui e a sua fala me deu espaço para tentar capturar isso que eu ainda não sei capturar direito mas eu queria compartilhar porque hoje eu falei muito nas comunicações venho falando já um tempo nas comunicações das pesquisas que tem algo que acontece porque ora a gente mostra a poética e aí toma isso como uma comunicação ora a gente faz uma comunicação bem quadrada mas hoje vendo você mais do que todas as performances que você mostrou o que me chamou atenção foram duas imagens uma você sentada numa mesa muito parecida com essa e que alguém o que eu li o sentido que eu dei foi alguém tirando um sangue teu e a tua voz se alterando então ali tem algo que eu não sei dizer o que é e que eu não quero chamar de performance nem de poética mas algo que faz a mesa transbordar parece que ela está rachando eu estou olhando parece que ela está rachando algo acontece ali e atravessa a tela e chega até mim mesmo com a mediação ela chega e a outra cena é quando você levantou ficou em pé na cadeira e disse eu quero deixar para vocês uma série de perguntas e jogou as moedas em cima da gente jogou aqui mas em cima da gente aí também tem um algo que arrebenta a mesa de novo né então o que eu quero dizer é um entre uma coisa que eu gostaria de tentar capturar entender que está entre essa fala bem assim eu estou falando da minha pesquisa e a cena esse entre me interessa e você né você está chamando de transfilosofia né filosofia performática você está misturando nomes e está encostando em algo que eu gostaria de saber mais deu para entender se eu conseguir capturar eu estou rica tu pergunta seria que sucede nesse entre entre a mesa e o espectáculo ou que diga e o espectador quando estou em uma conferência ou algo assim essa é a pergunta que sucede aí a grandes rasgos que acontece a questão aqui tem que ver com uma questão biográfica totalmente é a dizer eu estudie filosofia e se me ensinou a teorizar mas também fiz muito teatro desde muito tempo atrás e fiz performance toda a minha vida e fiz teatro de calle e chegou um momento em que eu tinha que encontrar depois de que fiz os posgrados e isto onde eu tinha que encontrar como fazer filosofia com isto que sou que sou basicamente um exhibicionista não vou dizer que sou um artista sou um exhibicionista sem remedio e sem medo ao ridículo então disse algo tenho que trazar aí então comece a tratar porque eu o que faço basicamente é vincular a filosofia a seu espírito original que é uma forma de vida é uma forma de existência a filosofia basicamente é um discurso teórico que se sostiene em uma práctica vital não é somente o pensamento teórico de academia é um discurso teórico que se sostiene em uma práctica vital e uma práctica vital que encontra um discurso teórico para explicarse a si mesma então quando eu faço este tipo de coisas que é um linguagem que venido desenvolvendo já de vários anos para cá que agora encontrei o equipo perfecto para hacerlo com Manuel com Diógenes se chama Jonathan pero se se chama Diógenes com Totem com Roberto Slava com Yupanqui que são novos integrantes o que a mí me sucede é que termino por aterrizar algo de lo que eu estado convencida desde que leo Nietzsche a los 12 anos que la filosofía é uma forma de existência não é somente uma teoria então eu não posso dissociar meu pensamento de minha autonarración escênica porque o que eu faço é exponer minhas ideias e minhas ideias sempre estão sustentadas no que eu leído no que eu vivido no que eu sufrido e por isso tomou esta imagem nesta performance que fiz de sacarme a sangra onde escrevi um texto autobiográfico e depois escrevi com sangra com minha própria sangra depois do performance não está completo mas eu saco a jeringa traigo um papel e escrevo o texto com a sangra e é que basicamente é isso o que não disocio a escena do pensamento e a mí me parece que o pensamento é uma puesta en escena por isso não tem verdade por isso está relacionado com a ilusão está relacionado com o simulacro porque não há verdade a verdade é puesta en escena e todos somos personagens de nós mesmos todos somos máscaras e como Nietzsche dizia que atrás de toda máscara hay outra máscara e nossa periféria é totalmente insondável então quando eu faço isso é porque existencialmente acho que é a única maneira que tenho de pensar não tenho outra olá eu queria fazer uma pergunta para a mesa uma pergunta um pouco mais conceitual no sentido de falar um pouco sobre o próprio conceito de dramaturgia vocês trouxeram exemplos dramatúrgicos mas eu queria que vocês comentassem um pouco porque nós estamos na contemporaneidade vivendo uma implosão desse conceito hoje você tem dramaturgia do tempo dramaturgia do espaço dramaturgia do corpo dramaturgia do texto dramaturgia da cena ou seja a gente tem uma gama o conceito o próprio conceito de dramaturgia se implodiu e ele acaba quase ficando sem contorno porque parece que tudo pode ser dramaturgia então isso daqui é uma dramaturgia acadêmica que estamos fazendo aqui então eu queria que vocês comentassem um pouco claro não quero resposta do que é dramaturgia é claro que não mas problematizar um pouco essa questão dessa implosão do próprio conceito de dramaturgia nesse nosso tempo que faz com que a gente amplie o conceito de dramaturgia não só do texto mas de todas as outras fontes mas também ao mesmo tempo o próprio conceito que amplia ele perde o contorno como problematizar essa questão é uma pergunta que eu queria ouvir dos três quando eu comecei a escrever não existia o dramaturgo na verdade em 2002 na USP era um pecado você dizer que você queria escrever porque só existia o processo colaborativo era o que estava imperando na época o teatro da vertigem o Tó era isso que estava rolando então era um pouco constrangedor para mim dizer que eu queria escrever na minha casa no meu computador as minhas ideias e isso foi mudando ainda bem então já que não é para dar uma resposta até porque eu não não tenho eu acho que nesse sentido talvez eu seja até um pouco careta estou me sentindo um pouco careta na verdade porque eu acho que tudo pode ser dramaturgia mas desde que fique de pé o que às vezes nos obrigam é a gente assistir uma coisa e achar que ela está de pé só pela teoria de que ela deveria estar de pé e não porque ela realmente está de pé então às vezes tentam me convencer teoricamente de que uma peça é relevante sendo que não é teoricamente que você vai me convencer que uma peça é relevante é no fenômeno da própria peça não sei se sou um pensamento careta pode ser mas então eu sou então dessa geração pós processo colaborativo que começou a escrever e sou super dramática não tenho nada de pós eu nem sei o que é pós dramática a gente pode ficar aqui eu não sei o que é eu sou super dramática e super escrevo sozinha e quero que as minhas palavras sejam respeitadas com seus pontos e suas vírgulas e suas rubricas porque se for para fazer uma outra coisa que não seja a minha peça não precisa fazer a minha peça você pode fazer outras coisas então eu acho que é tudo pode desde que algo se realize o que não pode é você justificar na teoria o que eu não estou conseguindo ver em cima do palco essa frase final da Michelle é legal porque a gente às vezes vê vê espetáculo que você precisa da bula para entender e aí bom amigo faz outra coisa se o espectador o espectador tem que ser tocado eu acredito ele tem que sair diferente do que entrou e se está menos relevante do que é o zoológico sei lá do que tomar sorvete não está legal isso me desgasta muito no chamado teatro contemporâneo o Vitor Hugo que foi em determinado tempo de vanguarda no final da vida ele falava que a vanguarda é o lugar do incompetente eu acho que a gente não precisa radicalizar tanto mesmo porque ele quando era jovem foi de vanguarda mas eu acho que o espetáculo teatral que ele não se conta no próprio espetáculo ele é um problema e aí realmente o problema é que quando tudo pode é que se tudo pode nada pode também nada é relevante isso é dialética pura se pode tudo fodeu e aí para falar de Bula eu lembrei aqui de duas ações uma que eu vi e uma que eu costurei junto com um estudante lá em Salvador e nessas duas ações a dramaturgia era completamente trivial numa delas o menino botava era um semestre que a gente trabalhou com performance com alunos de licenciatura a gente eu trabalhei performance com licenciatura eu e minha Tênia então trabalhou-se performance com os alunos de licenciatura e cada um ou cada dois ou cada três faziam pequenas intervenções e a dele era um negócio muito bonito para mim ele era um casarão com várias ocupações ele ficava numa copinha de funcionário muito pequenininha que tinha uma mesa e um microondas então ele ficava sentadinho na cadeira em frente ao microondas olhando lá a pipoca ficar pronta assim ele abria um pacote de pipoca botava no microondas olhando a pipoca ficar pronta e os espectadores se espremiam aqui em frente a ele e ele lia a embalagem da pipoca e em determinado momento uma das frases era assim aquele cidadão menino magro da periferia de Salvador absolutamente sozinho num banco assim e a frase era assim divirta-se com os seus amigos com a pipoca e oque ou alguma coisa parecida e aí ele estava lendo a pipoca e oque mas aquilo faz uma relevância que sai da propaganda da pipoca e oque foi muito bonito fiquei muito emocionado porque a gente coordena o trabalho eu coordenei o trabalho aí ele explica o que vai fazer legal dá força dá força pra tudo o aluno fala ah claro mas aí em cena eu fiquei absolutamente surpreso porque essa frase sai e aí sai de uma diante atravessa o espectador e a dramaturgia era a embalagem da pipoca e oque e uma outra em Uberlândia no congresso da Abrace era uma menina muito curiosa que também era uma menina muito magrinha muito e ela era diáfana ela era inconsútil ela era toda branquinha toda branquinha vestidinha branquinho ela estava sentada ali na entrada do teatro da da do curso de teatro de Uberlândia rodeada de pílulas e aí ela sentadinha ali ela lia a bula dos remédios e eram só remédios pra depressão pra transtorno bipolar remédios remédios muito pesados e aí ela ia toda bonitinha toda diáfana lendo as bulas e sobretudo os efeitos colaterais e aquilo absolutamente arrasador mas qual era a dramaturgia dela? A dramaturgia dela era a bula de remédio então pra mim voltando ao conceito de festa pra mim tem que tocar o espectador mesmo que toque festa o tempo inteiro eu queria que fosse gostaria muito que fosse e eu acho que esse movimento é que eu acho que é importante na dramaturgia de hoje na dramaturgia do passado etc etc tem que tocar então é sou meio careta pode ser que seja isso mas eu acho que não é um teatro que não é de afeto um teatro que não é pessoal ele não tem importância eu sou sobre isso que disse Daniel a mim me parece fundamental que é algo que estábamos tu e eu charlando hace uns dias e que é a questão que que o que faz que o arte seja contemporâneo não é que seja atual ou que repita as fórmulas actuales de moda as formas que se han logrado vender sino que o contemporâneo do arte ou da filosofia ou da própria forma de pensar é que um ser um observador de sua própria época é a dizer que tem que ver com o que Nietzsche chamava a intempestividade isso por um lado é a dizer pode haver formas expressivas que se consideram muito contemporâneas mas que não tocam que não tocam e a mim me parece que nas formas que vemos atualmente o que podemos chamar contemporâneo o que podemos chamar de ruptura atual é uma rehabilitação do princípio fundamental do teatro não é algo novo é ritual é a dizer uma puesta na escena qualquer forma que tenha seja tradicional seja moderna seja contemporânea post-dramática o que seja tem que ter este ingrediente humano que é estabelecer o puente com outra existência e a esta questão de traer a espectador a escena de por exemplo um teatro sem dramaturgia textual um teatro sem dramaturgia textual não é algo novo é algo que acontece desde os princípios que podemos ver no teatro da rua que podemos ver no teatro medieval a improvisação a questão de colocar os problemas da cidade em escena isso não é atual isso forma parte da natureza do teatro como exercício político então eu pensaria que o que está estalando são os conceitos mas não o acontecimento o acontecimento é mais bem uma reabilitação do princípio fundamental de todo arte que é tocar ao outro mover ao outro e em nisso movernos a nós mesmos e reconfiguramos nós eu diria não a gente tem cinco oito minutos no final você começou a fazer algumas pontes entre a tradição e o contemporâneo na parte da figura dele e aí comecei um assunto que me interessa e aí na hora que estava rolando se tiver algo mais abrir um espaço para não só você enfim comentarem um pouco essas possíveis pontes entre existências tradicional e contemporânea eu gosto muito de contar história tem mais história do pescador e aí vou contar uma quando eu estava no mestrado início do mestrado isso tem algum tempo atrás no Rio um fazedor estava fazendo um grande sucesso um diretor que demorou muito a começar a fazer teatro porque ele era formado ele era advogado mas ele com 18 anos decidiu fazer teatro porque ele estava em Nova York isso era dos anos 70 e ele assistiu uma peça do Living Theater e ele foi tocado literalmente inclusive no espetáculo pelo espetáculo no e pelo no e pelo e no em pelo enfim mas a família não deixava ele com 55 anos ele se aposenta ele era advogado do PNDES se aposenta e vira diretor de teatro ele fez cinco ou seis espetáculos muito bonitos muito fortes enfim é Márcio Viana acho que Márcio Viana e espetáculos que de um certo sentido dialogavam com esse apelo do Living Theater ou seja ele aos 55 conseguiu ser o artista que ele pretendia ser aos 18 e isso também é uma operação linda isso para mim é Arthur puro a gente lê Arthur achando que Arthur é um louco que está falando de tristeza e eu não tenho absolutamente dúvida que Arthur queria morrer gordo e feliz não tenho dúvida disso ele não conseguia mas tem uma frase do Arthur que é assim a tragédia no palco já não me basta que ela transportá-la para a minha vida isso é o tubinho o tubinho ele é tubinho 24 horas por dia não é só quando está em cena a tragédia no palco já não me basta é assim a poiesis do teatro ela é maior do que esse momento que eu estou em cena deixa eu voltar para o Márcio Viana porque isso é uma vida artodiana e aí ele falava muito disso e retomando Grotovski teatro é arte do encontro teatro é arte do encontro teatro é arte do encontro e o filho dele um descrente desnaturado como todo jovem deve ser e deve ser mesmo enfim existe para isso falou para ele vamos ver uma peça comigo o filho dele não gostava de teatro que peça que você quer ver aí foi o pai e o filho para assistir a remontagem do Gaiola das Loucas com o Jorge Dório Carvalhinho que é uma peça completamente comercial etc etc mas uma peça que em determinado momento a plateia inteira estava as gargalhadas inclusive o Márcio Viana aí o filho cutuca ele isso é a arte do encontro é esse movimento é tradição e contemporaneidade mas para mim é isso algumas práticas artísticas elas estão imbuídas desse espírito que é esse espírito de festa que é esse espírito pensar a festa quando se fala em teatro é pensar também na raiz religiosa do teatro que não está mais presente mas também não pode estar completamente ausente por isso que para mim a celebração é importante e a celebração ela pode se dar num espetáculo absolutamente fechado que a gente pode falar que é artudiano ou num espetáculo completamente aberto numa roda de ciranda numa roda de samba nossa roda de samba então direto direto enfim e aí para mim é isso se deixar eu fico aqui o tempo todo gente você desculpa aí porque eu fui criado para ser pastor então eu fico pregando então enfim é verdade é um número mas é verdade só para concluir tem um samba do Assis Valente que eu gosto muito minha gente era triste amargurada inventou a batucada para deixar de padecer salve o prazer salve o prazer salve o prazer a gente tem que ter uma última pergunta eu queria agradecer mais uma vez acho que foi uma noite bem produtiva então é isso amanhã eu continuo obrigado aplausos